Música O primeiro sobrinho do Afonso da Calma, Moringas Afonso da Calma Falou hoje que ela quer masticar o presidente da República de Moçambique, que é Felipe Jacinto News Chamo-me Moringa Mr. Monenguero Eu sou da Renamo e gosto muito do meu partido Renamo E nunca vou deixar esse partido da Renamo Nunca vou deixar Aqui o sobrinho do Afonso da Calma, eu estou nervoso, estou nervoso e estou nervoso, bem nervoso É assim, eu quero falar assim, ok, vamos deixar disso É assim, desde você entrar aqui em Moçambique, a gente está sofrendo muito Não é professor, não há nem polícia, não há enfermeiro Todos aqueles, todos aqueles, os trabalhadores da Moçambique estão a complicar muito Isso fica feio A gente trabalha um bem Os homens trabalham bem, os enfermeiros trabalham bem, os professores trabalham bem Os polícias também trabalham bem Mas você, que tipo de presidente você é? Salário A gente está complicado o salário Mas que tipo de presidente você? Que está a trazer um matum aqui Na nossa terra E isso é mafia Mas onde você está, presidente? Eu quero te mastigar, você sabe o que é mastigar Se eu te pegar, senhor presidente, um dia vou te mastigar Se você te pegar, te mastigar Ouviu, presidente? Se você está pensando, essas são as brincadeiras Essa cabeça aqui é do Afonso da Calma Eu vou te mastigar, senhor presidente Vou te mastigar Sabe o que é mastigar, né? Vou te pegar, você ansia, vou te mastigar Te detar lá Ouviu? Não pensa que eu sou a sua fumada A sua fumada, se é o teu brada Eu não sou teu brada, viu? É melhor entender bem Eu não sou teu brada Eu sou do outro nível Eu sou o sobrinho do Afonso da Calma E não quero brincadeira Essas brincadeiras vão acabar Em dia este mês Em dia este ano E você não vai subir mais Se você nos comandar, nós aqui trazer você Para trazer crise, senhor presidente Ok, tá bom O outro Eu sou o presidente O outro Inam O presidente é um fucara. O avô nasce presidente. E aí tu era o corpo, como não mudou. Alguma mena presidente. Juro, a live laia. Já está pensando que são as brincadeiras. Você está trazendo, matou aqui Moçambique. Os professores, os polícias, começaram a trabalhar muito. Não há nada, não há nada. A gente está morrendo aqui. Você está trazendo aqui o Salsababes. Mas onde está a expressão querendo lhe masticar. Um dia, um contra um, vou lhe masticar você. Olha aí, vou lhe masticar, senhor presidente. Está pensando que são as brincadeiras. Olha. Olha.